Ai, ai, eu tô tranquilo. Eu assisti todos os vídeos do canal Matemática Raiz. Primeira questão. Encontre os múltiplos e divisores dos números. Quê? Ah não, a professora Aline vai ser com isso lá no canal. E agora, quem poderá me defender? Eu, a professora Aline, não contavam com as minhas flutas? Olá, raizeiros e raizeiras. Você acha que eu ainda não ensinei múltiplos e divisores? Você está redondamente enganado. Múltiplos e divisores ainda não foi título de vídeo neste canal, mas você já aprendeu. Então, quem são os múltiplos? Não sei. Os múltiplos de um número são todos os valores resultantes da multiplicação deste número com algum outro número. Por isso, múltiplos de multiplicação. Beleza? Ou seja, os múltiplos de um número são a resposta da tabuada deste número. Exatamente. E você já viu tabuada, certo? Então, vamos a exemplos. Quais seriam os múltiplos de 2? Bom, se os múltiplos de 2 são os valores resultantes da tabuada do 2, então vamos lá. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. E termina no 20? Não! Os múltiplos de qualquer número são infinitos. Ou seja, então os múltiplos de 2 continuariam. 22, 24, 26, 28, etc. Beleza? Então, nós podemos resumir da seguinte forma. O conjunto dos múltiplos de um número sempre vai começar com 0 e vai infinitamente. Ao infinito e além! O único valor que não tem múltiplos infinitos é o próprio 0. Porque 0 vezes qualquer coisa é 0 mesmo. Então, o conjunto dos múltiplos do 0 é apenas o 0. Beleza? E outra curiosidade é que todos os números são múltiplos de 1. Porque 1 multiplicado por qualquer valor é este qualquer valor. E quem são os divisores? Os divisores de um número são aqueles por quem eu posso dividir este número e obter resto 0. Então, por isso, divisores, por causa da divisão. Beleza? E como que eu vejo se eu posso dividir um número por outro e ter resto 0? Pelos critérios de divisibilidade, como você já viu aqui neste canal. Ou dividindo mesmo os valores. Beleza? Por exemplo, quem seriam os divisores do 2? Bom, os múltiplos nós já vimos. Os divisores de 2 são todos os números que eu posso pegar o 2 e dividir por estes números e ter resto 0. Os únicos valores possíveis para isso são o 1 e o próprio 2. Então, os divisores de 2 são apenas o 1 e ele mesmo. E isto é o mesmo significado de algo que nós já vimos neste canal nos últimos vídeos, que são os números primos. Exatamente. O 2 é um número primo. E por isso, os divisores dele são apenas o 1 e ele mesmo. Tá bom? Então, os divisores de números primos, no geral, são sempre o 1 e ele mesmo. Tá bom? E dos números que não são primos? Bom, o conjunto dos divisores sempre vai começar com o 1 e vai até o próprio número que a gente está analisando. E vai passar, talvez, por alguns outros números. Nos números primos, não vamos ter nada entre o 1 e ele mesmo. Por exemplo, quais seriam os divisores do número 27? Bom, como já dissemos, sempre vai começar em 1. Então, o 1 é um número divisor de 27. O próximo número divisor de 27 é o 3, exatamente. 27 dividido por 3 dá 9 com o resto 0. Então, 3 é um divisor de 27. Outro divisor é o próprio 9, porque 27 dividido por 9 dá 3 com o resto 0. Beleza? E depois destes números, o único número divisível por 27 é o próprio 27. Então, os divisores de 27 são 1, 3, 9 e o próprio 27. Então, fazendo um resumão, nós temos múltiplos de um número começam sempre em 0 e vão até o infinito. O 1 é múltiplo apenas dele mesmo. Porém, todos os números são múltiplos de 1, beleza? E o 0 tem apenas ele mesmo como múltiplo, beleza? Os divisores sempre vão começar com 1 e vão até o próprio número que a gente está analisando. O 1 tem apenas ele mesmo como divisor. Os números primos têm apenas o 1 e eles mesmos como divisores. E o 0 não é divisor de ninguém. Espero que você tenha entendido. Deixamos alguns exercícios aí no link da descrição. Se inscreve no canal, deixa seu joinha e nos vemos até o próximo vídeo. Tchau! Oi, pessoal!